Black City Pra dizer sexta-feira chegou Aí eu vou correndo pro interior Mas sou valorizado, considerado doutor O aprendizado eu verdei foi de vovô O troféu da vaquejada, o valeu boi da locução Homem realizado é o raqueiro do sertão Se eu pudesse eu viveria no meu lugar de paixão Homem realizado é o raqueiro Mas o troféu da vaquejada, o valeu boi da locução Homem realizado é o raqueiro do sertão Se eu pudesse eu viveria no meu lugar de paixão Homem realizado é o raqueiro do sertão Obrigado meus compositores, Anderson Aguiar e a Isla Vieira Mas eu resido na grande cidade Pois não por opção, mas por necessidade Mas afirmo com sinceridade Lá no meu sertão encontro a felicidade Eu fico contando as horas pra dizer sexta-feira chegou Aí eu vou correndo pro interior Mas sou valorizado, considerado doutor O aprendizado eu verdei foi de vovô O troféu da vaquejada, o valeu boi da locução Homem realizado é o raqueiro do sertão Se eu pudesse eu viveria no meu lugar de paixão Homem realizado é o vaqueiro Mas o troféu da vaquejada, o valeu boi da locução Homem realizado é o vaqueiro do sertão Se eu pudesse eu viveria no meu lugar de paixão Homem realizado é o vaqueiro do sertão Oh 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 Leque Cedês Alô, meu irmão João Gomes Obrigado por ter revivido essa canção Mais uma nossa Alô, Keninano, meu irmão, muito obrigado Isso, a Guilherme Danças botando pressão Leque Cedês Sinceramente eu não sei o que fazer com essa Falta que você tá me fazendo agora Era bonito o que a gente sentia E o que você dizia Não me sai da memória De vez em quando eu vim perto Lembrando da gente se amando Era tão intenso Mas e agora que acabou Que o tempo passou E mesmo sem querer pensar Eu penso O que será Que você tá fazendo agora E com quem você está Quero Quero saber Ainda me lembro de você Mesmo sem você Se lembrar Que eu existo Ainda me importo com você Mesmo sem você Se contar Comigo Comigo Meu coração Amar você E nunca vai deixar De amar Por que? Pra amizade Às vezes termina em amor Mas o amor Nunca termina em amizade Por que? Que você foi falar Tudo que me falou E agora que acabou Tudo virou Saudade, saudade, saudade Por que? Que a amizade Às vezes termina em amor Mas o amor Nunca termina em amizade Por que? Que você foi falar Tudo que me falou E agora que acabou Tudo virou Saudade Em nome de Arena Jatelacom Vendemos valores E não preço Patrão Sérgio Robs Cadê tudo mais? Black Cedis Black Cedis Diga assim ó O que será Que você tá fazendo agora E com quem você está Quero saber Ainda me lembro de você Mesmo sem você Se lembrar Que eu existo Ainda me importo com você Mesmo sem você Se importar Comigo Meu coração Amar você E nunca mais Deixar de amar Por que? A amizade Às vezes termina em amor Mas o amor Nunca termina em amizade Por que? Que você foi falar Tudo que me falou E agora que acabou Tudo virou Saudade 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 Por que? Que a amizade Às vezes Termina em amor Mas o amor Nunca termina em amizade Por que? Que você foi falar Tudo que me falou E agora que acabou Tudo virou Saudade Pungindo o cavaco Alô, eu que fiz musicais Fleck C.D. Fleck C.D. Ei! Responsável público Vem o circo do Guilherme Dantas Sexta-feira na sua cidade Não perda Fleck C.D. Fleck C.D. Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia É sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco É só vozinha no ouvido Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Não tem hora e não tem dia e nem lugar Quando você me quiser é só ligar Quando quiser me usar Me chama, eu vou te amar É na pegada do Guilherme Fantasma Olha que me ligou de madrugada Disse que tá com saudade Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Eu quando fraco essa vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que você é forró, menino Oh, hi, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar Quando você me quiser é só chamar Quando quiser me usar Me chama, eu vou te amar Sua música Black Cedês, o rio do caraco Sua Guilherme Dantas botando pressão Eu também vejo Black Cedês Já que devolveu minhas roupas Já que apagou nossas fotos Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda de telefone Muda de telefone de cidade vai Pra lugares que não ia comigo Pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que não ia comigo Beijar outras bocas depois que termina É fácil demais Muda de telefone de telefone Alô, Antônio e Oni, gravações Rapadura CD Adonis Fugido Cavaco Black Cedês Load Cedês, a turma que trabalha nóis Black Cedês Quer dizer que ela tá com velho Quer dizer que ela tá com velho Black Cedês Black Cedês Mas quem tá no velho que adora ostentar E uma novinha que sabe aproveitar Ele dá tudo que ela não tem E ela só chama ele de meu bem A cidade toda fala Que ela é interesseira E o véio tá nem ligando E ela só postando foto, dando close E o povo falando Ela tá com velho Ela tá com velho Ela tá com velho Bebendo e luxando Ela tá com velho Ela tá com velho Ela tá com velho E o povo falando Ela tá com velho Ela tá com velho Ela tá com velho Bebendo e luxando Ela tá com velho Ela tá com velho Ela tá com velho Olha a metaleira do papai É numa dessa que nós paga as contas Ei, sai Guilherme, né? Bota a impressão Black Cedês Black Cedês Mas pensa no velho que adora ostentar E uma novinha E uma novinha que sabe aproveitar Ele dá tudo que ela não tem E ela só chama ele de meu bem A cidade toda fala Que ela é interesseira E o véio tá nem ligando E ela só postando foto, dando close E o povo falando Ela tá com velho Ela tá com velho Ela tá com velho Bebendo e luxando Ela tá com velho Ela tá com velho Oh, rei de sorte E o povo falando Ela tá com velho Ela tá com velho Ela tá com velho Bebendo e luxando Ela tá com velho Ela tá com velho Ela tá com velho E o povo falando As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu fim, dividiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que eu não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de ver Agora já posso me declarar o seu ex As quatro da manhã, hora da recaída Eu passeei no seu fim, dividiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que eu não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar o seu ex Isso, a Guilherme Dantas botando pressão Olha minha música nova Especialidade Escuta essa história Eu fui brinquedo pra você E o pior é que eu não sabia Que eu te amava e você me iludia Eu nunca fui de me envolver Mas o seu beijo bateu diferente Você me fez acreditar na gente Eu dei o melhor de mim Você vem aí Sua especialidade Era me trair Vai ter que pagar O trago que cê fez Mas não é com dinheiro não Vai ser com o seu coração Vai ter que pagar Todo mal que tu me fez Um amor que implanta ilusão Certeza Vai ter que pagar o estrago que cê fez Mas não é com dinheiro não, vai ser com o seu coração Vai ter que pagar todo mal que tu me fez No amor quem planta a ilusão, certeza acolhe solidão Não é com dinheiro não, vai ser com dinheiro não, vai ser com dinheiro não Não é com dinheiro não, vai ser com dinheiro não, vai ser com dinheiro não Eu tô querendo dividir o caro e o seu E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro eu quero me aquedar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o interesse Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio E o egoísmo quero repartir ao meio Porque achei com quem dividir o interesse Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o interesse Que sim, por isso, por isso, por isso Chora a sanfona Isso, a Guilherme Dantes, cortando pressão Ô, nem vem Leque-se Deus Leque-se Deus Leque-se Deus Mais um sucesso do Guilherme Dantas Difícil de separar Essa é a retrata do Manivaque Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente tem que ser feliz E quando isso acontecer Você vai me aceitar Pra sempre Que nos perseguir Que coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel da noite eu durmo No papel de parede do meu celular Sei não, mas eu durmo Que um dia a gente tem que ser feliz Que um dia a gente tem que ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Com uma água do mar 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 Fica cego, surdo e imúdio Mas com você eu tenho tudo Posso perder todo o meu dinheiro Só não posso ficar sem o seu beijo Alô, mozes, filho Lá de Sobral E segue-lhe as vidantas Botando pressa Eu posso até tá falando besteira Mas por você eu tô de bombeira Por essa galega Por essa galega Pra te trazer pra mim Eu rodo até o mundo Mas pra te conquistar Eu só preciso de um segundo Deixa eu te mostrar Que eu quero de verdade Não te prometo nada Só a felicidade Oh, atualizei minhas definições de amor Oh, eu era só metade Você me completou Eu posso ficar cego, surdo e mudo Mas com você eu tenho tudo Eu posso perder todo o meu dinheiro Só não posso balançar, balançar Mas eu posso ficar cego, surdo e mudo Mas com você eu tenho, eu tenho, eu tenho tudo Eu posso perder todo o meu dinheiro Só não posso ficar sem o seu beijo Em nome de ABBJ, telecom, prendemos valores e não preço Meu patrão, Sérgio Robson A turma do meu pai do Jaguaribe Eu digo assim Eu posso até tá falando besteira Mas por você eu tô de bombeira Por essa galega Por essa galega Pra te trazer pra mim Eu rodo até o mundo Mas pra te conquistar Eu só preciso de um segundo Deixa eu te mostrar Que eu quero de verdade Não te prometo nada Só a felicidade Oh, atualizei minhas definições Eu era só metade E você me completou Eu posso ficar cego, surdo e mudo Mas com você eu tenho tudo Eu posso perder todo o meu Balança minha banda, balança Mas eu posso ficar cego, surdo e mudo Mas com você eu tenho tudo Eu posso perder todo o meu dinheiro Só não posso ficar sem o seu bem Alô, Fabrício, a fruta Meu patrão, Beto da Goiaba Alô, Bruno Henrique Loss Oh, 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 oh Isso é Guilherme Daz Tô bem vendo Leque Cidês Leque Cidês Essa é mais uma nossa Alô, Henrique Freitas Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando Curtindo as festas E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Leque Cidês Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Alô, Jata Reis Leque Cidês Leque Cidês Tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando Curtindo as festas E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Oh, Cidês Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Seguilherme Dantas Botando pressão Oh, Lou Oh, Lou Oh, Dou Allô Oh, Dou Alô, Diague Pelô Lá de Picos Sou-me-ou Piauí Maxwell, qual assistem? Leque Cidês Lei Cidês Mais um sucesso, Guilherme Dantas, Itacís do Acordeon Em nome de Arena, Jatela é com E sai Guilherme Dantas botando pressão Black Cedês Quebrei a cara muitas vezes com esse tal de amor Confiei cegamente, só eu sei que ele aprontou Eu postei, marquei, assumi, me ferrei Perdi a paz, essas sequelas do amor em mim Marcou demais Agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Quebrei a cara muitas vezes com esse tal de amor Confiei cegamente, só eu sei que ele aprontou Eu postei, marquei, assumi, me ferrei Perdi a paz, só eu sei que ele aprontou Perdi a paz, essas sequelas do amor em mim Marcou demais Agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Mas agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Abraça a turma do meu Maranhão Alô, Júlio de Bacabal Alô, Rogério de Itapé, Curumirim Alô, Júlio Brutis Tô nem ré Oh, 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 oh Leque Cedês Leque Cedês Eu tenho o trauma de me apaixonar Leque Cedês Olha mais uma composição aqui aí Sucesso, Guilherme Dantas Vitor Fernandes Tassis do Acordeon Alô, minha fuma da Top Eventos Rui, Salzinho e Giovanni Foi covardia o que fez comigo Você deixou o baqueiro ferido Tô mal Foi um golpe fatal Me dediquei totalmente a você Eu fiz de tudo pra te merecer Ninguém Chamou como eu te amei Eu descobri que o raqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu Quando ele ganha sempre comemora Agradecendo a Deus Nenhuma lágrima minha Você vai ver Vou desatando todos os nossos nós Ainda bem que me livrei de você Pra encontrar alguém melhor E hoje eu vou beber Derrubar dois Pra esquecer que eu te amei Por dois Pra esquecer que eu te amei E hoje eu vou beber Derrubar um bagado Pra esquecer que eu te amei E dobrado Pra esquecer que eu te amei E dobrado Eu descobri que o raqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu Quando ele ganha sempre comemora Quando ele ganha sempre comemora Agradecendo a Deus Nenhuma lágrima minha Você vai ver Tô desatando todos os nossos nós Ainda bem que me livrei de você Pra encontrar alguém melhor E hoje eu vou beber Derrubar dois Pra esquecer que eu te amei Por dois Pra esquecer que eu te amei E hoje eu vou beber Derrubar um bagado Pra esquecer que eu te amei E dobrado Pra esquecer que eu te amei E dobrado Alô, Bugi do Carvaco Amandinha, Insta Vídeos Alô, Wilke Feats Musicais Black Cidês Alô, Rapaturas CD, Donçalé Alô, Adonis Cidês, A6.com Amandinha, Insta Vídeos